A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo que dá bem, mas quando nada Parece que dá bem, mas não se rima traz Tudo faz sentido Só estamos juntos, bem, que podemos ir na frente Só estamos juntos, bem, que podemos ir na frente Já estamos juntos, bem, que podemos ir na frente Já estamos juntos, há caminhos diferentes Isso não se rima, mas não se rima gostou Só estamos juntos, bem, que podemos ir na frente Obrigado.